É um dia grande e é um dia bonito para Passo de Arcos, porque realmente eu falava ali há 25 anos, mas pelos vistos há 33 anos que Passo de Arcos esperava que um dia se fizesse uma homenagem, um centro cultural, um teatro para o José de Castro, com o nome do José de Castro. E realmente este é previsto há mais de 20 anos, eu quando falei há 25 anos não estava errado, realmente há 33 é o anseio, não é? Mas há cerca de 25 anos que começámos a preparar um projeto aqui na Rua Patrão Lopes, onde era a antiga Associação Popular de Passo de Arcos. E realmente o projeto teve muito adiantado. Acontece que, entretanto, surgiu a possibilidade de fazer um novo quartel para os noveiros de Passo de Arcos, que era neste edifício. O novo quartel está aqui um pouco a norte e este ficou, na altura, vazio, não é? E, portanto, a Câmara Municipal decidiu que, em vez de ser feito ali na Rua Patrão Lopes, que seria melhor fazer o aproveitamento deste edifício, que tinha outras condições, ele realmente tem, não é? E, portanto, aqui está, é apresentado hoje este auditório. No primeiro andar vai nascer um centro de saúde mental que será entregue ao Ministério da Saúde, mas é indiscutível que esta sala é uma sala polivalente, que, como podemos verificar, tem uma acústica extraordinária, mas que é uma sala preparada para teatro, para música, para espetáculo de música, concertos, conferências. Portanto, realmente pode ser uma sala que, devidamente apropriada pela população aqui de Passo de Arcos, poderá ser um ponto de encontro extraordinário. E, portanto, julgo que é um motivo de grande satisfação para as pessoas, porque o José de Castro é um filho aqui de Passo de Arcos, tendo morrido já em 1977. Apesar de tudo, mantém-se muito viva a memória do José de Castro. Ele morava aqui junto aos tarantos dos cacetes, à pastelaria, que, aliás, era dos pais dele, ou do ovo dele, não é? E, portanto, está muito vivo na memória aqui dos moradores de Passo de Arcos. E, portanto, para a Câmara Municipal, para mim próprio, quero lhe dizer, eu, por acaso, ainda tive o privilégio de conhecer o José de Castro. Eu era muito jovem, mas ainda assisti a peças de teatro com ele. E, portanto, obviamente que sinto um conforto extraordinário em poder proporcionar esta alegria a todas as pessoas aqui de Passo de Arcos e do Conselho de Oiras, e além de que se trata de mais um equipamento fundamental do ponto de vista da cultura do Conselho, porque é mais um equipamento que nos vai permitir criar, ou, se quisermos, desenvolver, aprofundar hábitos relativamente àquilo que é ou que são os produtos culturais, seja ao nível da música ou ao nível do teatro, porque nós sabemos bem, e, aliás, o Ministro da Cultura referiu isso, que há determinadas áreas da cultura que o gosto também se vai apurando, não é? E, para isso, é necessário que as pessoas frequentem. Ninguém nasce sem nada a gostar de música clássica, não é? Ou de uma exposição de artes plásticas. Na verdade, é através do hábito, de comportamentos repetidos que as pessoas vão afinando o seu gosto, não é? E, portanto, este equipamento vai permitir o acesso a muitas mais pessoas a produtos culturais que, até agora, possivelmente, teriam que se deslocar ou para Oiras, ou para Carrascido, ou para Linda Velha, ou para Algés, e poderão fazê-lo aqui. Esse espaço é para todos, que, quando eu digo que é para teatro, para atividades culturais em geral, para cinema, pode haver aqui ciclos de cinema, conferências, encontros, etc., porque, realmente, eu acho que tem uma grande boa invalência e é, discutivelmente, o equipamento que vai enriquecer esta franqueza. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.